Salve, salve galera do Baixa Aqui Jogos, tá começando mais um Checkpoint, o vídeo diário de notícias aqui do BJ. Olha só galera, o Playstation 4 chegou faz pouco tempo, né, relativamente, dizendo, e ó, já estão rolando rumores sobre uma possível versão Slim do console, uma versão menorzinha? Será? Bem, na real, os rumores já estão aí faz tempo, desde quando a Samsung anunciou uma nova geração de chips pro Playstation 4, que possibilitariam uma versão menor do console. Agora, pra dar um gás em tudo, o site Multiplayer trouxe as primeiras imagens do que parece ser o modelo Slim do console, conhecido como Monolith. As imagens parecem verídicas, e ainda dá pra notar alguns detalhes interessantes, como a mudança dos botões ali, ligar e também ejetar. E tanto a entrada de mídia física quanto as portas USB também estão diferentes. Mas o bacana é que o design continua praticamente o mesmo, mas numa versão bem reduzida. O que vocês acham? Será que vai rolar mesmo? O Raj Patel é o gerente de comunidade do Xbox, e recentemente o cara publicou uma imagem misteriosa no Twitter aí, que tem gente dizendo que pode ser um novo Call of Duty World at War. Será? Essa imagem que vocês estão vendo agora não mostra muita coisa, né? Ou melhor, não mostra pra quem não tem a visão de águia e o treinamento que eu tenho, né, eu treinado pela CIA aqui, ó. Embaixo desses dois riscos, que significam o número 2 em algarismos romanos, né, pra quem não sabia, tem uns pontinhos e uns tracinhos ali, tá vendo? Pois é, meus caros. Isso é o que a gente chama de Código Morse. E traduzindo isso ali, eu consegui traduzir, a gente tem a seguinte informação. Apresentado pelo Xbox às 15 horas do dia 4 de maio de 2015. Aí a gente vai lá e olha o calendário, e chega à conclusão de que muito provavelmente é do COD World at War 2 que eles estão falando. Isso porque os dois últimos jogos da série foram apresentados ao público nesse mesmo período. Será que nosso palpite tá certo? Ou você aí tem outro melhor? Diga pra gente. Olha só, galera, não sei vocês, cara, mas eu tenho uma queda aí, uma queda sinistra por esses jogos de mundo aberto que apelam pra uma estética mais artística. E por isso, o Grow Home, que é o novo da Ubisoft, já tá me conquistando. O game coloca você pra explorar um mundo aberto bem diferente, com ilhas flutuantes, cavernas e caixueiras. Tudo em um estilo bem minimalista. E você assume o Bud, que é a sigla pra Botanical Utility Droid, um robô aí com funções botânicas. Sua missão é procurar plantas que possam oxigenar seu planeta natal. Então prepare-se pra explorar bastante mesmo. O game é exclusivo pra PC, mas a desenvolvedora insiste que a melhor maneira de jogá-lo é no controle, por causa do esquema de jogabilidade ali nos gatilhos. E aí, curtiu, cara? Mais informações você pode conferir lá na notícia. Quem aí se lembra do APB? Aquele jogo que a gente fez um gameplay aqui, muito engraçado no BJ. E é um free-to-play aí, feito pelos caras que trabalharam no Grand Theft Auto. Vocês se lembram? Tá, agora, galera, ele vai sair pro Playstation 4 e também pro Xbox One. Liga só. A PB Reloaded chega de graça tanto no One quanto no Playstation 4, mas você precisa ser assinante dos serviços Gold e Plus, respectivamente. O jogo traz a cidade de Samparo como palco aí pro jogador fazer praticamente o que quiser. Mas você pode escolher a facção Enforcer, os policiais, né? Ou os Criminal, que tocam o terror da cidade mesmo. Depois é só pirar em um dos esquemas de customização mais completos que eu já vi. E também quebrar o pau aí em partidas com até 50 jogadores pra cada lado, cara. É 100 pessoas, um PVP é muita loucuragem. A PB deve chegar até a metade do fim do mês. Então, cara, se liga. Vai preparando aí já, vai preparando a guerra. Vocês se lembram, galera, que além do Street Fighter X Tekken, também ia rolar um Tekken X Street Fighter? Pois é, faz muito tempo que a gente não escuta falar nada sobre o jogo. E agora o Harada aí, que é o grande cabeça por trás da série Tekken, ele diz que existem 40 pessoas trabalhando neste game. Uma galera já achava que o game já tinha até sido cancelado, já que quase nenhuma informação sobre ele tinha sido divulgada aí oficialmente. O Harada admitiu que é difícil falar sobre o assunto e que a ideia era ter lançado o título bem mais cedo do que a data planejada atualmente. O produtor nem se compromete com o prazo de dois anos pro jogo sair, mas quer fazer o lançamento de uma forma que provoque surpresas. Pra quem não lembra, Tekken X Street Fighter foi anunciado como um jogo de luta crossover baseado no sistema de Tekken. Mas, infelizmente, as únicas pistas que a gente tem por enquanto são de que Jin, Kazama e Ryu estariam no game, tanto nas formas normais quanto possuídas. O lance, como sempre, é esperar e torcer pra que o jogo seja bom. Atenção você que tem um PC aí e curte The Sims, fica ligado porque o game The Sims 4 vai ficar de graça por 48 horas no Origin. O esquema já tá rolando e o tempo começa a correr a partir do momento que você instala o jogo. Ou seja, mesmo que você não esteja jogando, o tempo tá passando, rapá. Então aproveita pra tirar férias aí no final de semana, né? Aproveita pra tirar esses dois dias de férias e se matar no game. E só pra lembrar que vários outros títulos já passaram por essa, como Titanfall e Sin City. E às vezes, cara, a EA oferece até uma semana inteira aí de graça com vários jogos. Corre lá e já aproveita também pra conferir a nossa análise lá na notícia. É, cara, não tem nada melhor do que você se sentir recompensado quando você termina um jogo, né? E no Resident Evil HD Remastered, cara, a sensação é muito boa mesmo. Ainda mais pra quem terminou o jogo no modo Invisible. Olha só a surpresinha que os caras deixaram. Tá, mas só pra esclarecer, tá achando que é moleza? O modo Invisible é sinistro, sinistro demais. Já que quando você joga nele, os inimigos simplesmente ficam invisíveis. É, tem que manjar muito do jogo e já ter terminado ele pelo menos algumas vezes aí pra conseguir matar esse desafio. Enfim, no final, você recebe uma carta escrita à mão por ninguém menos que o próprio Shinji Mikami, o criador da série que já abandonou a franquia faz um bom tempo, né? Todos choram. Isso já rolava na versão original lá do GameCube, mas agora é muito mais fácil pra gente conferir e muito mais gente vai poder conferir também, né? O jogo tá bombando aí nas vendas. É emocionante, cara, eu já li. Se você quiser ler, ela tá na íntegra lá na nossa notícia, beleza? Olha só, pessoal, hoje no BJ eu indico pra vocês um artigo bem interessante que mostra aí uma maneira legal de você rodar os seus jogos originais de Wii ou de GameCube no seu PC. É bem facinho ali, tem tudo explicando direitinho, então tá tranquilo, beleza? Isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Ó, lembrando também, né, curtiu minha camiseta, cara? Já sabe, o link pras lojas das baratas tá aqui na descrição, beleza? Tenham todos um ótimo final de semana. É isso aí, é nóis, galera, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho